Táxi de água O táxi de água No fountains, na esquerda E está fora Rafael Teima Fala aí pessoal, bom dia Bom dia Orlando Olha o hotel que a gente está Muito lindo É o Disney Swan E agora a gente está indo pro táxi É o water taxi Que é o táxi Sobre a água Que vai dar acesso ao Epcot Isso aqui é do próprio hotel Então a gente não vai de carro pra lá Porque já poupa Estacionamento que é na base de 20, 30 dólares lá no parque Vamos nessa que a gente está meio atrasado E aqui tem vários horários Pra chegar no parque A gente está no início do parque E eu vou tentar ligar Deixar ligado o Nike Run Pra ver quantos quilômetros a gente está andando por parque Agora ver se vai dar certo Oito horas, oito e meia da manhã Já vou iniciar aqui Vai deixar rolando Bem vindos a Disney pessoal Vocês já viram A gente entrou no meio do parque Isso aí é uma das montagens de ficar Num dos hotéis da Disney A gente entrou bem pertinho do parque Não teve fila, não teve nada Muito show Olha aí ó, pouca gente agora Gira aí Rafael, um gimbal Vamos lá Vamos lá dica que eu dou como primordial pessoal, então, primordial pessoal, vão no single rider se possível, não sei que tem mais atrasões que precisa ir junto com a família, com os amigos, mas o test track não precisa não, vai ser a mesma sensação, a mesma experiência se for sozinho no carro, muito legal, venham nessa atração hein, já estamos na fila. O que que a gente vai fazer agora, Rafa? Cara, vamos ver os personagens aí, primeira vez que a gente vem na Disney, vai ver isso. E a Rafa, que é a primeira vez que ela tá aqui na Disney, parece que ela vai chorar, eu vou filmar hein, tudinho. E esse aqui, principalmente, a gente colocou um flash press, esse, o Story, o que mais? Aí, e a atração da bola, aquela lá, que simboliza o parque. Tem que fazer, você conseguir hoje matar o flash press, tem que ficar tentando. Aí, dica aí, já, tem que ficar tentando, não importa o tempo, o instante pra ver no parque, mas tem que ficar tentando um aplicativo até vocês conseguirem. Cada um tem direito a três flash press. Olha aí, pessoal, vocês podem trazer suas coisas pra mim que é assim na, ali tem o pateta, olha que legal. Olha aí, pessoal. O do Mickey, da Minnie e do Pateta, vocês precisam do Fast Pass. Foi muito rápido, a gente tem uma área só pra nós lá. E o pessoal não apressa, a gente pode fazer o que quiser, só que a gente tava meio empressadinho, né? Todo mundo querendo tirar foto com a Minnie, o Mickey e o Pateta, acabou que ficou essas imaginas que vocês viram aí. Da Rafa, primeira vez dela aqui na Disney. Olha aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Mickey é um barco de ice-cream. Qualquer coisa na Coreia? Não, sim. Você pode linkar seu cartão de crédito, seus ingressos. Agora é só encostar lá no ingresso. As atrações também a gente pede os cartões. Fastpass. Fastpass também. O negócio daquelas... Das fotos que eles tiram no parque também. Tudo facilita. Você só encosta no MagicBand. Que tem um RFID aqui, que é um chip. Que você linka tudo da sua conta aqui. Pra ficar tudo mais fácil. Não precisa ficar andando com cartão. Que é bem fácil de perder, inclusive. O nosso pai é para você. E aí, como é que é usar MagicBand? Bem melhor, né? Pedimos Fastpass para o Sorin. Que é uma atração que é mais cobiçada que a Disney praticamente. E olha aí, a gente já chegou aqui na fila. Pô, coisa boa. Então prestem atenção nos Fastpass que vocês vão usar. E aí, como vocês já viram, a gente está na época de Food & Wine. Aí tem vários quiosques assim a mais aqui dentro do parque. Com várias opções de comida e vinho. Muito bom. Deve ser cultural também. Cada país tem um pouquinho da sua cultura relacionada a comida e vinhos. Olha aqui. Mais ou menos 5 dólares cada. Porque é só pra provar mesmo. Já que o vídeo vai ficar muito longo, eu vou cortar ele não sei onde pra vocês. Mas só pra avisar já que não vai ter introdução dos próximos vídeos. Pelo menos nesse dia do Epcot. Agora tá, a gente reservou a tarde pra comer. Um tepão gostoso lá no Japão. É um steak lá da chapa, muito gostoso. Espero, né? E conhecer os países aqui. Na parte lá da frente da outra bola aqui do Epcot. Olha lá. Mami. Tchau, tchau.